Oi gente, tudo bom com vocês? Vim trazer umas comprinhas que eu fiz na Liberdade, em dois lugares, e no AliExpress, alguns recebidos. Tá, vou começar com o AliExpress e o Ebay, gente. Foi a primeira compra que eu fiz no Ebay, nunca tinha feito uma compra lá. Só que assim, as coisas do Ebay e do AliExpress estão sumindo muito rápido. Esses dias eu fiz uma compra, gente, no dia seguinte não tava mais o link lá, então eles estão deixando desaparecer muito rápido. Comprei essa paleta aqui, gente, que é uma réplica da Anastasia Beverly Hills de iluminador. Essas duas vieram quebradas, eu tive que compactar, é gente, tem que falar a verdade, né? Deu totalmente quebrada, aí eu coloquei no potinho, compactei, mas a qualidade dela é ótima, gente, ótima mesmo. Posso falar pra vocês, olha aqui. Olha a qualidade, tá? Tô adorando, gente, esses iluminadores, tô usando sempre, tô usando muito. Então mesmo que venha o quebrada, tô super amando, esse aqui é o que eu mais uso, tá? Paguei, gente, na faixa de 13 reais essa paletinha, sim, 13 reais, tá? E não me arrependo, chegou super rápido, no tempo certo. Essa foi uma compra do Ebay, tá? Aí, gente, o resto foi do AliExpress. Comprei de novo aquele olhinho, só que esse óleo, gente, é de arroz, tá? Dei assim, ó, no proteção, ó, é um olhinho de arroz, gente. Eu passo isso no rosto, misturado com creme, sabe? Creme hidratante, eu, à noite, né? Eu adoro usar esse olhinho. Ou na mão, passo ele puro na mão também, duas gotinhas, faço assim, e é ótimo, gente. Então eu pedi dois, logo de uma vez, porque eu tava querendo já. O meu, aquele 24 quilates de ouro, acabou. Aí eu já pedi dois, que eu sei que demora, né, muito. Esse aqui também, ó. Esse aqui tem partículas douradinhas, ó. Não sei se vai dar pra ver, se estão vendo aí, dá pra ver, né? Umas partículas. Então esse é a imitação daquele 24 quilates que eu comprei. Foi menos de 10 reais cada um, tá, gente? Menos de 10 reais. E eles são bons, tá? Eu não sei do que eles são feitos, mas na minha pele eles funcionaram bem. Então eu tô gostando muito desses olhinhos, por isso que eu pedi mais dois. O link não vai ter como deixar, gente, porque já subiram todos. Eu tava acumulando essas comprinhas pra mostrar pra vocês. Então, infelizmente, vocês vão ter que ir lá e dar uma procuradinha. Mas é fácil. Óleo facial, né? Vai aparecer um monte, milhares. E a última, do Aliexpress, foi esse batonzinho em formato de vinho. Ele não tem número, gente. Mas ele é o PK01 Blush Pink. Ele é muito bonitinho. Ele tem uma cor, deixa eu fazer uma coisa certinha aqui. Ele tem uma cor rosinha, assim, ó. Ele só dá um rosadinho no lábio e ele seca. Fica super mate, gente. Então eu adorei esse batonzinho aqui. Bom, essas foram as comprinhas da China. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Liberdade. Vou começar, gente, com a Ikezaki. Na Ikezaki, comprei essas luvas aqui, ó. Essas luvas. Que eu adoro, gente. É luva tipo higiênica mesmo, sabe? Da Vertix. Paguei R$4,50. Super barato. Vem... 100 unidades. Então dá pra usar 50 vezes, né? Nas duas mãos. Muito bom. Comprei, gente, aquela botinha. Que é pra manicure. Eu comprei a luva e a bota. Ele já vem com creme hidratante dentro. Então pra fazer uma manicure é ótimo. Tá? Super indico. Foi super baratinho. R$3,50 cada saquinho. Vem com... Um par de luvas, um palito, uma lixa e creme hidratante. O creme hidratante vem dentro da luva e dentro da botinha. Tá? Então se você quiser fazer, gente, só uma hidratação, já resolve. Que é muito bom. E aí, comprei também lá na caixa. Tinha essa ampola aqui, ó. Da Inuar. Bombar ampola. Tava R$4,00. A gente tava na promoção. Eu nunca testei. Tô curiosa pra testar, pra ver se funciona. E vamos ver. Depois eu conto pra vocês. Bom, aí, gente, saindo de lá, eu fui pra Loretta, que é uma loja nova lá, que fica na rua Galvão Bueno, número 22. Então eu comprei quatro coisinhas lá, tá? Uma delas foi essa colinha aqui da Kiss, pra unha postiça. Eu tô com unha postiça no momento, tá? R$8,50. Nunca testei cola da Kiss, tá, gente? Não sei se vai ser bom. Comprei um frasquinho assim, ó. Que eu gosto de colocar água, álcool. Sempre é bom. Esse foi R$2,90. Bem basiquinho. E comprei dois esmaltes, gente. Dois esmaltes do Estúdio 35. Esse aqui é da coleção da Kéfera. Tá, deixa eu ver. Só que não chama esse. Só que não. Ele é um marrom, assim, ó, cheio de glitter. E esse que eu tô usando, ó, é esse aqui. Que é o Estúdio 35 Aquamarine. Bem bonitinho também. Ele é um furta-cor, assim. E ele foi, cada um... R$8,90. Tá? R$8,90. E depois, gente, saindo de lá, eu fui numa perfumaria que tinha lá. E, enfim, né? Eu comprei mais um iluminador da Max Love. Esse é na cor soft. O meu tinha quebrado, gente. Tinha quebrado. E eu tava louca pra comprar outro. Porque eu amo esse iluminador. Ele é muito bom. Ele é ótimo. Então, eu comprei. Paguei R$22,50 na perfumaria. Tá, gente? Então, essas foram minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma olhadinha lá nos links, gente. É super fácil achar. Não tem dificuldade, tá? É a primeira vez que eu compro no Ebay. Também não tive dificuldade nenhuma. As coisas lá são ótimas. O problema é que o correio, né? Às vezes joga suas coisas e quebra. Né? Porque vê super bem embalado. Mas quando o correio não tem cuidado, acontece isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo. Tchau, gente!